Oi pessoal, o vídeo de hoje está bem legal. Já deixem o like, inscrevam-se se não for inscrito e vamos lá. Ei Jammers, no vídeo de hoje, vou esclarecer a vocês. A pergunta que mais me fizeram até hoje, é que quando os Jammers veem todos esses itens, eles acabam me perguntando, qual o segredo da minha sorte. Na verdade, eu já quis fazer este vídeo antes, mas como eu já conseguia prever alguns invejosos comentando, clickbait. Então não o fiz. Mas depois de pensar bastante, achei que eu estava sendo injusta comigo mesma, em não fazer este vídeo. No mais, hoje em dia, a opinião desses Jammers que comentam isso, já nem me atingem. Entendo que é apenas a incapacidade deles de conseguir também. Então não tenho mais motivos para não revelar isto a todos vocês. Como sou nova, tenho apenas 9 anos. E como muitos me veem o dia todo, indo em aventuras ou fazendo trocas. Um fato me deixa muito feliz. É que pelo menos nunca fui chamada de rata. Bem, o segredo de tudo isso aqui, pode ser revelado em apenas duas imagens. Mas como o EJ mudou permanentemente a minha toca dos manequins para o reino inglês. Terei que ir para a toca em português. Para mostrar a vocês as imagens. Vamos lá. Bem pessoal. Na verdade, o que vou mostrar nas duas imagens, é uma coisa muito simples. Que com força de vontade, determinação e tempo. Todos também podem conseguir. Na verdade, podem conseguir até bem mais que eu. Vou começar com a imagem mais fraquinha. A da minha segunda conta. A porquinha e a arinha gris. Que claro, não é apenas uma porquinha. Mas também uma ave a nível 30 em aventuras. E agora? A imagem principal. Que é a responsável pela maioria de tudo aquilo. Para quem não entendeu. Vou explicar melhor. São duas águias com nível 30. Um falcão com nível 30. Um tucano. Um flamingo. E uma águia encantada com nível 10. E a coruja que uso no momento que está com nível 21, mas que vai subir mais ainda. Porque eu não paro. Além do lobo do ártico com nível 13. E esta raposa. Com nível 18. Ou seja. Tudo conseguido com muita, mas muita aventura mesmo. E com boas trocas. Bem. O vídeo de hoje termina aqui. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Nos encontramos no Animal Jam. Nos próximos vídeos. Ou na página do Facebook. O link está na descrição da maioria dos vídeos. Tchau. Beijinhos. Fui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E beijinhos.